E pessoal, moradores de vários bairros aqui de Uberlândia relataram falta de energia na noite desse domingo. Alguns amigos do Balanço, inclusive, mandaram vídeos contando sobre a situação. Lá nas redes sociais do nosso YouTube, acabei de ver inclusive, tem muitos telespectadores pedindo, falem sobre o apagão, falem sobre o apagão. Eu recebi também nas minhas redes sociais, as pessoas me marcaram no arroba Meriê Gervásio. Obrigada, viu? É muito bacana saber que vocês estão aí sempre interagindo com a gente. E vejam só o breu, né? Uma escuridão total. Deixa eu conversar com o Vinícius Lemos, pra gente atualizar os nossos telespectadores, porque as pessoas querem saber, Vini, o que provocou, se a situação já se normalizou, se a CEMIG tem algum posicionamento a respeito do que aconteceu, porque foi assim um longo período aí sem energia, né? Num domingo à noite, ou seja, deixou... complicou a vida de muita gente, né, Vini? Bom dia pra você, boa semana, querido. Oi, Miri, bom dia pra você, bom dia a todos. Pois é, a semana já vai... o fim de semana foi acabando e o pessoal passando por esse problema, começando a semana mais estressado, né? Ele tá dando aquela descansada pra começar a segunda-feira e passa por esse problema. Bom, a gente não tem um posicionamento ainda da CEMIG, que ela não se posicionou em relação a isso. O que a gente sabe é que boa parte da população ficou sem energia entre as 8 da noite e as 11 da noite deste domingo, do último domingo, né, de ontem. Isso numa série de bairros. Eu tenho até uma listinha aqui, ó. Bairros como Jardim Brasília, Tubalina, Martins, Ruizote de Freitas, Pequis, Jaraguá, Jardim Europa e Tubalino. Tubalino, a gente já havia dito. Alguns bairros que ficaram sem energia aqui na cidade de Uberlândia na última noite. Como eu disse também, a CEMIG não deu um posicionamento em relação a isso. A gente tem uma série de vídeos que você já até mostrou aí, da população sem energia, mostrando aquele breu pessoal sem nenhum tipo de ajuda, sem uma resposta. Mas, aparentemente, a maior parte da população já teve, quem teve a energia, teve queda de energia, já teve ela restabelecida. Agora, existe uma investigação do Ministério Público aqui de Minas Gerais em relação ao PROCON Estadual, faz essa investigação ligada ao MP, né? Por conta dessas várias quedas de energia, esses apagões que aconteceram na cidade nos últimos meses. Eu mesmo já passei por isso recentemente, não é fácil, ainda mais com o menino pequeno. E aí, o que o Ministério Público disse é, precisa ser feita alguma coisa. E aponta nesse pedido, nessa investigação, o que a CEMIG deve fazer em relação às pessoas que pagam e não recebem o serviço da maneira adequada. De qualquer maneira, a gente aguarda aí a CEMIG explicando o que aconteceu e dando um posicionamento para a população sobre esses transtornos na última noite. Exatamente, bairros como o Pequiz também, nós recebemos muitas mensagens que a energia acabou faltando nas nossas redes sociais, os nossos telespectadores. O Arthur Clarindo está pedindo, né? Fale sobre os apagões em Uberlândia. Arthur, me conta de qual bairro você fala? Onde você mora? Para a gente até mesmo identificar o problema certinho, poder cobrar, né? Pedir esse posicionamento da CEMIG para que a gente entenda o que houve. Como o Vini disse, ainda mais quem tem menino pequeno, já imaginou o sufoco? Domingo à noite, preparando ali para a semana, né? Quem pode, começa um pouquinho antes e aí se depara com uma escuridão dessa, um problema como esse. Complicado. A gente vai continuar acompanhando, estamos cobrando o posicionamento da CEMIG, viu? E você, repito, você que também sofreu com o problema de apagão, mande mensagem para a gente, conta qual bairro, que hora começou, quanto tempo durou, para que a gente faça a cobrança, assim, bem efetiva. Ó, nosso telefone está na tela, 997-98-9900. É, sem dúvida nenhuma, um problema muito sério. A gente paga pelo serviço, né? A gente, aliás, e paga caro, porque a conta de energia elétrica está vindo cada vez mais cara. E aí fica no escuro, né? Sem saber qual o motivo, sem saber qual a razão, sem conseguir tomar um banho, sem conseguir preparar, às vezes, algo que precisa ser feito. É um problemão, né, gente? É um problemão, ainda mais quando é pego de surpresa. Qual a razão? A gente precisa e quer saber qual a razão. Deixa eu ver se já tem gente mandando mensagem aqui. O Arthur está nos acompanhando. Deixa eu dar uma olhada na nossa transmissão, se ele já respondeu de qual região. Arthur, manda aí pra nós qual que é a sua região, viu? Nós queremos saber. E você também nos acompanhando, por favor, participe.